Olho de cão é outro peixe que vai super bem no churrasco e eu vou te ensinar. Começa fazendo cortes no lombo a cada um dedo e meio. Quando tiver assim, espreme um limãozinho de cada lado e não esquece da parte de dentro. Vamos picar um alho bem picadinho na ponta da faca e distribuir ele pelo peixe todo. Finaliza com sal de parrilha e deixa ele derreter ali por uns 10 minutinhos. Grelha de peixe todo mundo tem em casa, bora assar ele num fogo médio. Ah, não vai esquecer o restinho do tempero. Fechou, deitou na brasa e olha como o olho de cão é um peixe super lindo. 15 minutinhos de cada lado ou a carninha assim estufada pra fora, vai com certeza tá pronto. Tirou, abriu e olha como o couro vai descolar bem facinho. Olho de cão é outra opção barata pra fazer no churrasco e agora você vai fazer aí.